A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, mais uma vez, quem me salva com a doce paz do Senhor Jesus, meu ser irmão em Cristo, Alan Gomes, e nesta noite, neste momento, também juntamente com a minha esposa, para estar orando e buscando a face do nosso Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês, aqui é a irmã Carol, estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, né, para aclamar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia a Jesus, é isso aí, meus irmãos, nós estamos mais uma vez no ministério Orai sem cessar. E nós convidamos a você, neste exato momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a se inscrever neste canal, para quem não é inscrito, deixar aí o seu like, seu comentário e compartilhar também esta oração com mais pessoas. Desde já, agradeço a você, já vai entrando neste vídeo, já vai deixando seu like e já se prepara, neste momento, para estar orando conosco. Então, meus irmãos, vamos clamar, suplicar a face do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, ó grande Deus, Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, ó Pai, neste momento, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, nós te colocamos de joelhos na Tua presença, a orar, a clamar, a suplicar a Ti, ó grande Deus, ó Pai Santo, venha perdoar, ó Pai, as nossas falhas, os nossos erros, ó grande Deus. Senhor, amado Deus, eu pedimos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha estar neste exato momento, ouvindo, ó Pai, a nossa oração, o nosso clamor, nós te colocamos de joelho, ó Pai, a orar, a clamar, a suplicar a Ti, ó grande Deus, Pai, no ministério, orai sem cessar, meu Deus, nós oramos, ó Pai, neste exato momento, pelas nossas vidas, ó Pai, ó meu Pai, pelas vidas que nos ouve agora, ó meu Deus, ó Santo, venha, Pai, te encontre agora, ó meu Deus, a esta vida que necessita, Pai, de um toque das Tuas mãos, ó grande Deus, Pai Santo, Pai amado, nós oramos a Ti, suplicamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é poderoso para ouvir a nossa oração, ó meu Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, visita esta casa, esta família, traga, meu Deus, a paz, a alegria, a libertação, sobre a vida, para deste homem, sobre a vida, desta mulher, sobre a vida, Pai, deste jovem, desta jovem, nesta noite, ó meu Deus, ó Pai, esta pessoa que me ouve agora, essa pessoa, Pai, que escuta o nosso clamor, ó meu Deus, ó Pai, esta pessoa, Pai, que parou, ó meu Deus, neste exato momento, pra ouvir esta oração, o Senhor, meu Deus, venha, ó Pai, concretizar, a vitória e o milagre em sua vida, visita os infernos, Pai, os acamados, Pai, em nome de Jesus Cristo agora, nós suplicamos a Ti, pelo milagre, pela Tua bênção, Pai, sobre esta casa, sobre esta vida, ó Deus, ó Pai Santo, Pai amado, lança por terra agora, todo o laço do diabo, ó Pai, contra Pai, o Teu povo, contra a Tua igreja, ó Cante, Tu és Santo, Tu és tremendo, Tu és fiel, ó meu Deus, querido, meu Deus, vem, está operando, vem, está derramando a Tua graça, ó Pai Santo, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus maravilhoso, Pai, ouve agora o nosso clamor, ouve agora a nossa oração, ó Pai, suplicamos a Ti, pela Tua bondade, e a sua fidelidade santa, ó meu Deus, querido, Pai, nós estamos em oração, nós estamos em clamor, suplicando a Ti, ó Pai, ouve agora, ouve, 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 a oração, ó Pai, meu Deus, do Teu servo, da Tua serva, meu Deus, meu Deus, ó Pai querido, Pai amado, nós suplicamos a Ti agora, neste exato momento de oração, meu Deus, ó Pai, meu Deus, lançando todo o mal por terra, traga a vitória, traga o livramento, traga a bênção, meu Pai, ó Deus Santo, Deus Fiel, visita agora, Pai, ó meu Deus, a nossa vida espiritual, visita agora, Senhor, e vai trazendo a força, vai trazendo a fortaleza, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a Ti, nós clamamos a Ti, porque Tu és o Deus grande, porque Tu és o Deus fiel, que pode, ó Pai, neste exato momento, o Senhor está operando, ó meu Deus, meu Pai, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, aquilo, meu Deus, que tem trazido preocupação na nossa mente, nós colocamos, ó Pai, tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, ó meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória, 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 glória meu Deus, agora nós oramos, ó Pai, agora nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia, aleluia, que está inscrito no canal, ó Pai, abençoa esta vida, ó Deus, nossa por terra, ó Deus, Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia, ó Deus, nos sinto, ó Pai, ó grande Deus, Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és ciel, visita, Pai, agora os irmãos, as irmãs, meu Pai, que nos pedisse o coração, ó meu Deus, meu Pai, visita esta pessoa agora, visita este irmão, visita esta irmã, ó meu Pai, ó Senhor Jesus, visita, levando a cura, levando a saúde, o milagre, a abençoa, ó Pai, daquelas pessoas, visita os irmãos, as irmãs, que estão ali, Pai, por amor a Tua palavra, Senhor, ó Pai, o Senhor venha na cura, o Senhor venha da saúde, meu Pai, ó Deus, visita, Pai, nosso governador, eu te suprigo, meu Pai, porque Tu és o Deus grande, porque Tu és o Deus poderoso, ó Deus santo, ó glória, ó glória, ó glória a Deus, ó Rai querido, Pai, sobre aquelas fitas, abençoa, Pai, ó Deus santo, Deus de poder, e agora, atende agora, o nosso clamor, suplicamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, ouve, Pai, o clamor, ó Pai, da Tua igreja, do Teu povo, que Te clama na terra, ó meu Deus, ó Pai o Santo, meu Deus, nós apresentamos, ó Pai, ó meu Deus, ó Pai, neste exato momento, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó meu Deus, aquelas vidas que se encontram ali, ó Pai, estão sofrendo perseguição, ó meu Deus, aquelas vidas que estão morrendo, ó Pai, devido, ó Pai, ó meu Deus, a situação que está acontecendo, ó Pai, ó meu Deus, tenha de misericórdia, meu Deus, daquela nação, tenha de misericórdia, daquele povo, Pai, meu Deus, o Senhor, venha trazer a libertação, o Senhor, venha trazer salvação, daquela nação, ó Pai, em nome de Deus, convertendo, ó Pai, aqueles, ó Pai, homens mal, ó meu Deus, o Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora, em nome do Teu Filho amado, Senhor, que aquelas vidas venham a ser liberta, que aquelas vidas venham a ser transformadas, ó meu Deus, Senhor, nós também oramos pela nossa nação brasileira, ó meu Deus, nós oramos, ó Pai, pela nossa nação, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha estar, visitando a nossa nação, ó meu Deus, transformando esta nação, ó Pai, ó Jesus, libertando esta nação, ó meu Pai, O povo, Pai, venha se liberta, o povo venha converter, o povo venha se humilhar a Ti, ó grande Deus, meu Pai, traga a salvação, traga a cora, meu Pai, ó meu Deus, que a nação brasileira, meu Deus, possa se arrepender, ó Pai, ó meu Deus, Senhor, para que o Senhor possa ter de misericórdia, repreenda, repreenda, meu Pai, todo o mal, Senhor, repreenda, meu Deus, a enfermidade, ó meu Deus, que assolou o mundo, este vírus, ó Pai, que tem assolado o Brasil e o mundo, ó meu Pai, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o poder, para repreender este mal, repreenda agora, Senhor, joga por terra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, em nome do Teu Filho amado, ó Deus, nós cremos no milagre, nós cremos na bênção, porque Tu és o Deus Santo, porque Tu és o Deus fiel, porque Tu és tremendo, Senhor, ouve agora o nosso clamor, atende a nossa surpresa, Pai, porque Tu és fiel na nossa vida, porque Tu és tremendo, meu Pai, para estar operando o milagre, para estar operando a bênção, Pai, ó Deus eterno, Deus de maravilha, atende agora o clamor, Senhor, da Tua igreja na terra, ó meu Deus querido, Jesus amado, nós oramos, nós, ó Pai, clamamos por Ti, meu Deus, concede graça, concede força, concede ânimo, Pai, para o Teu povo, meu Pai, clamar a Ti, concede graça, preste irmão orar, concede graça, preste a ignorar, concede graça, para o Teu povo clamar, Senhor, é tempo de nós clamarmos, é tempo de se humilharmos a Ti, em oração, é tempo, Pai, de voltarmos, ó Pai, a orar, clamar, ó meu Deus, com intensidade, porque o Senhor está voltando, ó glória, 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 glória a Deus, nós suplicamos a Ti, nós se humilhamos a Ti, ó Deus grande, ó Deus de maravilha, Tu és fiel, ó Deus, Tu és tremendo, Senhor, ó Pai, amado Senhor, atende agora, atende o nosso clamor, ó Espírito Santo, glória, 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 glória a Deus, louvado seja o Teu grande nome, ó Pai, agradecido para todos sempre, ó meu Deus, continua nos dando força, continua nos dando graça, Pai, proclamar-nos a Ti, continua, Pai, nos sustentando nesta força, Pai, ó meu Deus, continua sustentando a minha vida, continua sustentando a vida da minha esposa, continua sustentando, ó Pai, a nossa casa, a nossa família, ó Deus, ó Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, fortalece a nossa fé, fortalece, meu Deus, a nossa vida espiritual, ó grande Deus, nós suplicamos a Ti, nós te humilhamos a Ti, porque Tu és o Deus grande, porque Tu és o Deus poderoso, ó Pai, segura nas nossas mãos, ó Pai, segura na mão desse homem, segura na mão desta mulher, e em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor venha na vitória, o Senhor venha ao livramento, o Senhor está operando o milagre, ó Pai Santo, ó Pai amado, Deus querido, neste exato momento de oração, nós clamamos a Ti, porque Tu és o Deus poderoso, porque Tu és o Deus maravilhoso, ó Pai querido, Pai amado, Senhor, ó meu Deus, nos ajuda a perseverar em oração, nos ajuda a perseverar, clamando a Ti, ó meu Pai, ó ajuda, Pai, esta pessoa também, a perseverar nos caminhos do Senhor, sustenta esta casa, sustenta esta família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós suplicamos a Ti, nós te humilhamos a Ti, ó meu Deus, porque Tu és poderoso, porque Tu és grande, ó Pai, em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus agora, lança por terra todo o mal, Senhor, lança agora por terra, meu Pai, ó meu Deus, toda a fúria do adversário, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, ó Pai, meu Deus, contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, ó meu Deus, inimigo, meu Pai, que quer para esta pessoa, o inimigo, que quer para este homem, o inimigo, que é para esta mulher na caminhada, meu Pai, ó meu Deus, lança por terra, corta o laço do adversário, corta o laço, meu Deus, da boba e gira, ó meu Deus, corta o laço de adultério, corta o laço maligno, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traga o livramento, presta a vida, meu Pai, traga o livramento para esta casa, visita agora esta pessoa, visita este lar agora, repreenda todo o mal, queima agora, meu Pai, todo o mal agora, nesta casa, ó meu Deus, queima agora, Senhor, toda a obra de bruxaria, queima agora, meu Pai, toda a feitiçaria, queima agora, meu Deus, lança por terra, porque Tu és o Deus grande, porque Tu és o Deus santo, ah, Pai amado Senhor, nós suplicamos a Ti, nós se humilhamos a Ti, em oração, confiando, acreditando, no milagre, ó grande Deus, Pai amado Senhor, vai confirmando as nossas orações, vai confirmando o nosso, Pai, milagre, a nossa bênção, Pai, cela com chave de vitória, ó meu Deus, e esta pessoa que clama conosco, essa pessoa, meu Pai, que ora conosco, possa também tomar posse da vitória, possa também tomar posse da bênção, possa tomar posse do milagre, em nome de Jesus Cristo agora, em nome do Teu Filho amado Senhor, Jesus Cristo, é que nós clamamos, é que nós se humilhamos a Ti, confiando, acreditando, no milagre, ó Deus eterno, ó Deus de maravilha, ó meu Pai, atende a nossa oração, atende a nossa súplica, Pai, ó meu Deus, sim, ó Pai, abençoa, meu Pai, a nossa igreja, ó meu Deus, abençoa, meu Pai, ó meu Deus, nosso pastor, os obreiros de água, ó Pai, os presbíteros, abençoa, ó Pai, o ministério também, deste homem, ó Pai, abençoa este obreiro, abençoa esta obreira, abençoa este pastor, meu Deus, abençoa esta pastora, abençoa, meu Pai, essa missionária, esse missionário, esse presbítero, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, agora, abençoa o ministério, ó Pai, o Teu Filho, no Teu servo, ó meu Deus, nós clamamos, nós se humilhamos a Ti, confiando e acreditando, no milagre, ó Deus santo, meu Pai, nós estamos, ó Pai, neste exato momento, clamando, ó Pai, nesta quinta-feira, dia 19, ó Pai, ó meu Pai amado de agosto, Senhor, de 2021, ó Pai, clamando, suplicando, vem abençoar, ó Pai, esta semana, neste final de semana, melhor dizendo, ó Pai, ó meu Deus, o Senhor, vem estar provendo, ó Pai, a vitória, o milagre, a bênção, em nome de Jesus Cristo, em nome do Teu Filho, amado Deus, nós clamamos a Ti, nós se humilhamos a Ti, confiando e acreditando, no milagre, ó Pai, ó Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, por mais este momento de oração, por mais este momento de clamor, abençoa, Pai, a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa, Pai, a nossa família, selando, meu Pai, a vitória, selando, meu Pai, o milagre, e em nome de Jesus, ó Pai, confima a vitória, Pai, e aqueles que oram com fé, ó Pai, também, ó Pai, possa receber a sua vitória, e o seu milagre, em nome de Jesus, ó Pai, amém, Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus, aqueles que oraram com fé, confiando, né, no poder que há na oração, pode ter a plena certeza que a vitória da parte de Deus, aleluia, vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, e sobre a sua família. Amém, meus irmãos, aqui encerro mais um dia de oração, mais um dia de clamor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, deixe nos comentários o seu pedido de oração, aleluia, que nós estaremos aqui apresentando, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que possam ser abençoadas através da nossa oração, e peço a você também que ore pelo Afeganistão, aleluia, para que Deus venha ter misericórdia daquelas pessoas que estão ali, glória a Deus, desesperadas, né, que Deus possa ter de misericórdia e estender as suas mãos. Então é isso aí, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, e domingo nós estaremos aqui, se o Senhor Deus nos permitir, amém, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, é isso aí, meus irmãos, nós devemos apresentar, né, essa nação, o qual está passando, essas pessoas que estão ali, vivendo, passando, estão até morrendo, né, tentando sair daquele país, devido, né, aquele movimento lá, talibã, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas nós sabemos que, se nós orar, Deus pode interver, Deus pode mudar o quadro daquela nação, né. Então, nós vamos ficando por aqui, né, mais um dia na presença do Senhor, e nós convidamos você para, neste domingo, né, a partir das 22 horas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estar participando, né, do ministério orar e se acessar. Glória a Deus, nós vamos estar clamando e buscando, se Deus trazer a campanha, nós vamos estar, aleluia, anunciando aí os irmãos, recebendo a bênção da parte do Senhor. Então, meus irmãos, até domingo, glória a Deus, até domingo, a partir das 22 horas, no ministério, orar e se acessar. E com todos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.